Música O que você acha do baile, do jantar dançante aqui no Caxiência? A casa está sempre lotada, as pessoas gostam muito, né? Gosto demais E a banda? A banda está sempre presente aqui? Sem presente O senhor já vai arrastar alguém para dançar já ou não? Ah, sempre tem, né? O senhor aproveita também e dá uma sacudida no esqueleto? Sempre dá um jeitinho, né? E o que o senhor indica aí para as pessoas comerem aqui no Caxiência? Um prato assim que as pessoas não vão se arrepender? Espero que as pessoas estão gostando desse ambiente aqui Espero que sempre vão voltar aqui para frequentar essa casa, né? Além do melhor churrasco, o senhor indicaria um prato para alguém? Tem um servo de servos, tem um rodízio, tem um rodízio completo Todo dia, almoço e jump O senhor é gaúcho? Sou Ah, geralmente o gaúcho manja de carne, né? Sim, a gente dá o jeito, né? Tá bom, um abraço para você e parabéns pelo evento Obrigado Você sabe qual é a diferença do gaúcho e do kiwi? A semelhança na realidade, você sabe? A semelhança do kiwi e do gaúcho? Não É que os dois são peludos por fora e frutinho por dentro Firmeza, vamos conversar aqui um pouquinho então com a banda Sacode Brasil Tudo bom, Paulo? Beleza? Certinho, vamos conversar, ele vai falar no microfone também, pode falar também Pode ser também Estamos aqui com o Paulo, o Paulo que canta muito tempo na noite Também o Eli, claro, o grande baixista e a galera aqui Como é que tá aí cantar pra essa galera aqui no jantar dançante no Caxiense, Paulo? Ah, é um prazer imenso, né? O pessoal todo com esse maior carinho com a gente aí Primeira vez que a banda tá apresentando Primeira vez? Aqui no Caxiense, é a primeira apresentação da gente E a gente espera aí pra frente a gente lançar um CD E conta com o apoio de vocês aí da televisão Com certeza, a gente vai tá junto aí, divulgando Com esse público maravilhoso aí, que o pessoal é demais mesmo Tá apoiando a gente bastante Graças a Deus, primeiro lugar Deus lá em cima pra dar força pra nós E vamos que vamos, não pode parar não Tá falado, vamos falar com a galera Esse é o Paulo, valeu Paulo Firmeza, Anderson Vamos conversar aqui com o Tecladissa Boa noite, tudo bom? Tudo bem O que é seu nome? Jean E aí, o que que tá achando, curtindo aí, essa super balada? Acho legal a iniciativa aí do pessoal fazer esse evento aí, beneficente aí, entendeu? E, sei lá, sem palavras, entendeu? Cada um, a gente já apareceu aí nessa televisão fazendo um... Não outra banda, fazendo um trabalho legal, super legal que vocês fizeram também Foi muito legal, no Alto São Pedro, com 5 mil pessoas E hoje a gente tá aqui com uma nova formação, tentando aí tocar pra frente aí, fazer sucesso Falado, ó, boa noite, vamos conversar aqui com o pessoal aqui, pessoal que tá afiado aqui Boa noite, esse é o Eli, um grande baixista, já tocou também em várias bandas, né Eli? Como é que tá aí, tocar nesse jantar dançante? Tá bem gostoso, pertinho de casa, tranquilo Então, acho que é sempre um prazer, né? A gente tá levando essa diversão pra todo mundo, né? Há quanto tempo já você toca mesmo? Você também já tocou em várias bandas também? Eu tô com uns 15 anos mais ou menos tocando De baixo mesmo, vários instrumentos também Bate, violão, bateria, que vem a gente brinca um pouco Caramba, hein, o cara é musicista mesmo, valeu E aqui é o Ademar, né Ademar? Ademar guitarrista aqui Ah, o Ademar na guitarra, faz um solinho pra gente ver, Ademar Aê, Ademar toca quanto tempo, Ademar? Ah, toca uns 20 anos já, 20 anos de carreira O que você tá achando aqui do Caxiense hoje? Ah, muito bom, nem sem comentário público, né? Sem comentário É, muito bom, tocar com o público assim, né? Sem comentário, né? Sempre no mesmo ritmo, né? Nossa, virgem, é muito bom demais, né? É isso As pessoas respondem, né? Com certeza, com certeza ele corresponde O sucesso da banda, acho que os fãs dão um show à parte também, né? É verdade, isso é mesmo Uma boa noite pra vocês E agora, é claro, vai voltar aí Mais essa quadra, vai dar um tempinho? Oi? Vai dar um tempinho agora? Não, não, acho que a gente vai continuar Esse aí que é o cabeça aí da música Ah, entendi Vamos continuar ou vai parar? Vamos continuar E você acha que dá pra agradar a galera aí ou não? Agrada sim Dá, né? Dá pra lá pra... Presente aqui também O nosso amigo Papai Noel É Foi mesmo? Tudo certinho? Papai Noel Eu fiz a peça teatral E fui o Papai Noel mesmo Olha que legal Então eu chutei, acertei então? Ah, mas de cheio Que legal O que o senhor tá achando aí Desse super jantar dançante aqui na churrascaria? Bom, pra mim Eu só tenho nota 10 pra colocar, né? Porque dança, come bem E dá oportunidade de você mostrar os seus detalhes da dança também, né? Legal, e quem é aí? A digníssima? Como que é o nome dela? Maria Aparecida A Maria Aparecida O que que tá achando aí do jantar? Tá ótimo Já tá satisfeita ou vai repetir a dose? Não, tá boa Outras vezes sim O que que a senhora comeu? Que a senhora mais gostou aqui hoje? Ah, a jantar tá ótimo Maionese Maionese ao alho Carne Salada O pastelzinho tava ótimo também Muito bom Hoje dá pra dispensar o regime então Já pode Tá falando, boa noite Vamos ver aqui Esse é o filhão? Esse é o filhão? Beleza Como que é aí ser filho do papai Noel? Papai Noel é legal, ganha muito presente O que que tá achando da festa? Tá divertido Como que é o seu nome? É o Wilson É o Wilson aqui presente também com a família Esposa também? Esposa Esposa e filhos Olha só todo mundo aqui Comandando, como que é o seu nome? Boa noite Tânia, boa noite Tudo certinho, Tânia? Tudo ótimo O que 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 tá achando aí dessa super festa, esse jantar dançante aqui no Caxiense? Eu acho que hoje eu aprendo a dançar, hein? É? Eu acho que hoje sim E o maridão dança legal ou é meio travadão? Nós dois somos travados, mas eu acho que hoje vai sair bom E você acha que se comer primeiro não atrapalha, não? De jeito nenhum, esse jantar é delicioso E é bom, tipo, a gente jantar e já ir dançar, porque daí queima caloria também, né? Eu acho que eu vou começar isso agora E aí, meu amigo, tamo aí, né? Dançar um pouquinho é bom pra fazer uma digestão Presidência da República Deixou o nosso amigo Barack Obama E vim aqui hoje pra participar da festa Tudo bom, Barack Obama? Você parece com o Barack Obama? Presidente dos Estados Unidos? Eu já vi ele Você parece com ele? Você conseguiu lá tirar um dia de folga pra vir aqui curtir o jantar dançante? Eu diverti um pouco aqui E aí, como é que tá lá? A presidente dos Estados Unidos tá gostando? Eu tô gostando, muito Já tirou a Digníssima pra dançar ou não? Já Ela gosta de dançar? Gosta E o senhor também gosta? Gosto, muito E a banda tá tocando legal aí? Tocando uns brega legal? Muito bem Tudo bom? Tá curtindo aí o jantar dançante? Muito, tá muito bom Já dançou? Já, com certeza, viemos aqui pra isso É verdade? É porque tem gente aí que tá só comendo e não dançou ainda Não, não, mas a gente faz de tudo um pouco aqui Ah, entendi E gostou da comida? Muito Tava gostosa? Tava ótimo Dá pra dispensar o regime hoje aqui ou não? Já foi Já era? O regime já era Se começou tem que parar Só segunda-feira O que você comeu de bom aí hoje? Tudo tava bom É, você experimentou de tudo, não é? Tudo um pouquinho Olha, só tá falando E o nome aí do nosso amigo, como é que você não é? Maridão? Isso, Waldir Como é que tá aí curtir essa super festa aqui no Caxiense? É legal, viu? Fazia muito tempo que a gente não dançava, não saía pra um baile assim Sim, eu acho que é Só parece com o Rono de Golias Rono de Golias? É um grande humorista Oi, tudo bem? Tudo bom, Barata? Tudo bem, boa noite Como é que é estar aqui curtindo esse super jantar da Santi? O técnico de som também consegue comer alguma coisinha ou não? Por enquanto ainda não, a gente tá trabalhando pra isso, a gente tá batalhando, vê se chega lá e... Porque sabendo que o grude aí de graça é verdade ou não? É tudo na faixa, você paga uma pequena parcela e na faixa Só uma pequena parcela? É, pra quem trabalha aqui não E você vai tirar um broto pra dançar daqui a pouquinho ou você não pode? Não posso, tô trabalhando Ah, entendi Pessoal, fala que jantar dançante você paga, mas se você não dançar, você dançou do mesmo jeito, né? Dançou duas vezes, né? Duas vezes na realidade? Duas vezes na realidade? Duas vezes na realidade, duas vezes Obrigado O câmera dele é chique, hein? É, você gostou dele? Ele tem namorado já ou não? Ele na realidade tá sem namorado, cara Ah, porque eu vi ele na balada essa noite aí, ó É, a garinha dele Curtiu ele? E a moça lá, a moça é feia, a moça Cuidado pra ninguém pisar em você aí, viu? Ó, parabéns pelo trabalho de você Baratinho Muito bom Tá aí Faz uma declaração de amor, então, pro cinegrafista Olha, rapaz, essa noite eu tive um sonho Nando, 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 Nando Olha, subi no pé da laranjeira para ver o meu amor passar Ela não veio e peguei a bicicleta e fui embora Nossa fotógrafa, nossa fotógrafa de plantão Aline, tá gostando da festa? Não, tô gostando, inclusive nós somos convidados pra comer Olha só, que boa notícia Nós somos convidados pra comer Oh, baby, let me be You love me, Teddy bear Put a chain around my neck And lead me anywhere Let me be Oh, let him be Oh, Teddy bear I don't wanna be a tiger Cause tigers play too rough I don't wanna be a lion Cause lions ain't the kind you love But there's a woman who will be And I don't wanna be a tiger Because lions ain't the kind you love